Presença de mitologia romana Além da mitologia grega, a série também incorpora elementos da mitologia romana Aparições de Deuses. Diversos deuses gregos aparecem na série, interagindo com Hércules e influenciando os eventos Hércules como pai. A paternidade de Hércules é uma parte significativa da narrativa, com a introdução de seu filho, e caros referências populares. A série faz várias referências a elementos da cultura pop e da história arco narrativo de Hércules. A série segue o arco narrativo de Hércules desde seus dias de glória até desafios mais maduros rebote planejado. Houve planos para um rebote da série em 2005, mas o projeto foi cancelado legado de Kevin Sorbo. Kevin Sorbo ficou fortemente associado ao papel de Hércules, e continuou a ter uma carreira ativa em filmes e séries de televisão. Hércules, e continuou a ter uma carreira ativa em filmes e séries de televisão. Hércules e continuou a ter uma carreira ativa em filmes. Hércules e continuou a ter uma carreira ativa em filmes e séries de televisão. Obrigado.